A Montanha Encantada do Playcenter está mais encantada ainda. Agora você faz uma viagem completa pelo mundo da fantasia, cheio de mágica e encantamento. Um mundo como um dos seus melhores sonhos. Você vai ver coisas incríveis, sensações que você jamais sentiu. São novos cenários com muito mais beleza e alegria. Venha viver um mundo todinho feito para você na Montanha Encantada do Playcenter. O mundo da fantasia. O mundo da fantasia.